Good evening everybody, it's almost midnight, we are going to have survival English Madhu just slept and I'm here to talk to you about ways to say how are you Hoje a gente vai aprender a não ficar no só how are you Imagina uma pessoa que entra em business situation e fica how are you, good morning, how are you, hello, how are you, hello E na empresa todo dia você chega falando hello, how are you, ninguém aguenta mais Então vamos aprender hoje em business como se fala o hello, o how are you, o how are you doing e outros jeitos de se cumprimentar Pra não ficar sempre no hello, how are you, I'm fine, hello, how are you, I'm fine Primeiro que how are you, já vendo como você está, aqui no Brasil a gente fala como você está e a gente fala como você está E esse how are you vai virar how are you, assim como a gente não fala você está bem, a gente fala você está bem Eles também vão juntar o how com o are, com o you, vai virar how are you, how are you E aí você pega esse are you que está na frente e fala are you fine, are you great, are you ok Que o great é ótimo, né, are you ok, are you feeling good, está se sentindo bem, está se sentindo bem Are you feeling right, está se sentindo certo, are you feeling motivated, are you feeling optimistic E aí já rolou um how are you para cada dia da semana, né, e aí você transforma esse hi, né, esse hello, o famoso what's up E aí beleza, né, não dá pra fazer em business, né, gente, em business eles vão falar how are you doing, né, how are you going, how is it going, how is it going Como é que vai indo as coisas, ok, how is it working, como é que está funcionando as coisas Então, esse how are you, você pode falar uma vez na semana, né, dura pro chefe, agora passa pela secretária everyday Good morning, how are you, good morning, how are you, e aguenta Em business você já tem que ter um portfólio de coisas para cumprimentos, que são os greetings, em inglês, greet é cumprimentar Pra você não passar vergonha nas multinacionais Então, vamos desde o começo, porque essa aula é Survival English E pra quem não sabe, a gente está aqui de segunda-feira, Motivational English A gente grava, usa a live pra gravar, faz 24 horas depois e joga pro YouTube A galera que assiste mais é a galera das 24 horas, não é tanto quem está online no momento Mas sejam bem-vindos, quem quiser escreve dúvida aí que a gente conversa, aula particular Pra quem está online, aula particular Pra quem assiste depois, deixa nos comentários que as teachers corrigem pra vocês A gente está com os horários malucos, normalmente eu gravo essa aula 10 horas da manhã E estou gravando quase 10, 11 horas da noite, porque eu tenho que esperar mais de dormir Está todo mundo de férias, né, não tem escola E a gente está na semana da Masterclass, por isso que eu estou doidona assim, gente Estou virada no Jiraya, porque já lançou a aula 1, lançamos a aula 2 ontem na quarta-feira E aí gravei a aula 3, que é de sexta, né, e aí a gente vai acabar no domingo com as Masterclass E aí eu vou voltar, vida normal, vida que segue Terças e quintas, então é dia de Survival English Como sobreviver no inglês, seja business, seja o que for, ok? Então o famoso good evening, né, não vou falar good night pra ninguém Porque good night é goodbye Depois de 30 minutos eu falo good bye pra vocês Mas agora é good evening, good evening Marcos How are you doing? Hey Trindade, how are you? Glina, ho, how are you? Rosana Scott And then we have Cláudio How are you doing? How are you? Sissi Araújo, hello! Rosana, good evening Então vocês veem aqui, só no meu greeting, que é meu jeito de complementar Eu tenho toque, viu gente, fico mexendo no nariz Mas nunca usei droga não, viu? O pessoal fala, nossa teacher, você mexe no nariz Parece que cheira cocaína, né, eu sou cristã, sou casada, né A gente tem filha, sou teacher, sou responsável Nossa, droga, eu tenho toque de nariz Um dia eu ainda, durante a aula, posso tirar uma casquinha dela É toque de nariz Então vamos lá Aí você vai chegar pra pessoa e vai falar Hello, how are you? Um dia No outro dia, good morning No outro dia o quê? Good evening No outro dia, good afternoon Good night é só, goodbye Beleza? Ok, no outro dia que você fala, how are you? How are you doing? Ok? É o famoso, how are you? Só que é, how are you doing? Ok? Agora você vai trocar o you por it It é as coisas, a vida How is it going? How is it going? Ah, então um dia, how are you? Outro dia, how are you doing? How is it going? How is it working? Como é que tá funcionando as coisas aqui? Porque é business, né? Agora você tá na street language, black language, pessoal dos bares É o what's up, e aí, beleza? Então o que acontece? As escolas ensinam how are you? How are you? Hello, how are you? Hi, how are you? Hi, oi, hello, olá E não é só isso, o gringo não chega pra você falando hello, how are you? Na rua ele vai chegar falando what's up? Que é o famoso nome do nosso app, né? What's up? Que inclusive é um aplicativo mais pros brasileiros, os americanos mesmo não usam Eles usam o inbox do Messenger lá do Facebook pra se comunicar Enfim, eles nem sabem muito bem o que é o what's up Alguns amigos meus dos Estados Unidos têm o what's up só pra falar comigo Porque eles mesmo entre eles não usam Então é uma coisa bem brasileira esse aplicativo o what's up Mas ele vem da palavra, da frase what is up O que está acima E quando eu cheguei lá na gringa, seis anos de franquia estudando aqui no Brasil Quando eu cheguei lá pra morar um ano, os caras falavam pra mim What's up, girl? Hey, Miss Brazil, what's up? E eu falava, what's up? O que que tá em cima? Porque eu não entendi o what's up E aí o famoso tá beleza Qual que é a resposta pro what's up? It's ok, no big deal Não tem nada de grande aqui, ok No big deal, não tem muito problema, ok Ou everything is alright Ou nothing much Nada pra falar Porque é as novidades Eles querem saber quais são as novidades É o nosso famoso e aí, beleza Só que o brasileiro tem essa mania de falar Tudo bem, tudo bem, tudo bem A gente canta, né Eles falam que a gente canta Tudo bem, a gente faz perguntas What's your name? How are you? A gente tem esse perguntas Eles não How are you? What's your name? Eles são tão duros Que a gente nem sabe quando é pergunta Então como é que a gente sabe quando é pergunta? Pela entonação é que não é A gente sabe quando é pergunta Porque o galho tá na frente What is your name? How are you? E é só por isso que eu sei Que o gringo tá perguntando Enfim Quando o cara pergunta pra você How are you? Não é igual aqui no Brasil Porque no Brasil a gente fala Tudo bem, tudo bem Ninguém fala Não, tá tudo mal Senta aí que eu vou te contar Não, ninguém Então isso nos Estados Unidos Já é diferente Porque se você perguntar How are you? As suas respostas podem ser O famoso I'm fine, né Mas vamos mudar um pouco I'm okay I'm great I'm super I'm master I'm blaster Ok? I am outgoing Outrasures More than good Mais que good Ok? I'm outstanding Outstanding é mais que good São adjetivos pra você Transformar o good, né Fica good e bad Good e bad Não Olha o good onde vai Outstanding Repete aí, né gente Porque agora não é pra aprender A escrever Aprender a falar, ok Good, outstanding Great Ok? Você pode usar o famoso Awesome Que é animal Ok? Terrific Que também é animal Awesome Great Tudo é good E ou você chega e fala Real I'm so, so Tô mais ou menos I'm not bad Não tô mal Mas também não tô bem, né I'm okay E aí você desce I'm awful Tô mal I'm sick Tô doente I'm ill O will é um sick Mais enfermo ainda, ok? Mais inflamado, digamos assim Will I-L-L, né? Ill and sick I am so, so Posso dizer então E esses são outros tipos de respostas Então vem comigo e vamos repetir isso aqui Porque se todo mundo não sabe ainda Vamos repetir, ok? Pra pegar a pronúncia Good morning Repeat Good morning Ok? Everybody now Good afternoon O que que é afternoon? É afternoon Depois do meio-dia After Depois e no meio-dia Então good afternoon Você não vai falar Good morning Good afternoon Não faz Dada de dodo, não Segura esse D E já rima com Good morning Tem nego lá que já fala Morning No Texas Morning Evening Afternoon Mas aí é Chamar de redneck do Texas Caipira, ok? Então você já vai Good afternoon Good afternoon Já chega mostrando que tem acento gringo Good evening Junto o D em vez de good Good evening Good evening Som de E tem som de I, ok? Good evening Tá dando pra ler, gente? Mais ou menos? Ok É da noite Então são cumprimentos, ok? Agora no lugar do how Como é que eu posso dizer, teacher? How are you? A câmera não vai focar aqui, pô How are you? E depois How is everything? Como eu disse pra vocês How's everything? Como é que vai tudo? E how is it going? Como é que tá indo? O cara pode responder Então, fine I'm fine Great I'm great Not bad Não tô tão mal Sou, sou E I am ok I'm outstanding I am super Gente, vários jeitos de responder Então eu tive Uma aluna que falou pra mim Teacher, me dá uma lista De mais ou menos Sete jeitos de perguntar How are you? E sete jeitos de responder How are you? Porque todo dia na empresa A mesma coisa, né? Hello, how are you? Good morning, how are you? Hi, how are you? Ninguém aguenta Então você já tem agora Teacher já deu Sete jeitos de perguntar How are you? How are you doing? How's it going? How's everything? How's it working? Como é que tá indo? Como é que tá funcionando? Ok? E I'm ok I'm so so E aí vai Vamos do Good pro great Do fine pro super E aí subir os níveis Evolução De evolução da vida, né? Que são aquelas pessoas Que estão bem sempre Como é que elas fazem Pra estarem bem sempre Sem drogas E sem estarem doentes Estarem reclamando, né? Elas estão focadas No positivo, né? Hoje mesmo Uma aluna minha falou Teacher, eu tô tão triste Porque o meu carro Agora não é mais Daquela Automático Então está me doendo Eu falei Nossa Essa sua reclamação Vamos conversar Com as pessoas Que estão comendo do lixo Ou talvez alguém Ficou com pouco ovo hoje Ou você mesmo Vai ter que descer o patamar Pra dar valor na vida Porque ela está reclamando Que a ignição Não é automática Sei lá Nem sei dizer Direção hidráulica Não é Não é Não tava funcionando Enfim Uau E tava mal, hein? Dura Tava muito mal Enfim Reclamações da vida, né gente? Que não lembra nenhum Então responda Começa Se você não está mal Se você está mal Já começa a responder Que você está bem I'm great I'm super Outstanding Ok? Porque o outstanding É mais que good É very good É excellent É perfect E cada dia você vai respondendo melhor I'm perfect I'm great This is the best day of my life This is always the best day of my life This is the best time of my life It's always now in the present Ok? Não dá pra ler, né? A Maria Rita tá falando Escreve na descrição do vídeo Então Mas eu não posso escrever tudo Então eu vou ler, tá bom? Jeitos de falar goodbye agora Então você vai dizer goodbye Depois bye-bye Ok? Goodbye Charlotte Goodbye Emily Ok? E aí você vai começar a dar tchauzinho E falar see you Vejo você See you See you Tá? Resposta pra see you See you Resposta pra goodbye Goodbye Você copia o gringo Daí ele fala bye-bye Bye-bye Good evening Good evening Good night Tchau Good night Então a Daniela Mercury Chegou pra fazer um show Em Nova York E cantou uma música E falou pra Nova York Inteiro Good night everybody E todo mundo virou as costas E foi embora Porque ninguém entendeu Que ela cantou uma música E falou tchau Good night e tchau Aí teve que vir um produtor dela No microfone E falou Não, não, não Good evening She wants to say good evening Ela quis dizer good evening Não good night Good night e tchau Então aí você vai dizer Então see you Vejo você Tomorrow Que é amanhã Repeat See you tomorrow Bye-bye See you tomorrow Chique, né Depois goodbye O famoso goodbye, né So long So long é um adeus Mais ou menos Tipo, vai demorar pra ver de novo Ok See you later Mais tarde ali, ó O Marcos perguntando Aqui é aula particular, gente Pergunta que a teacher responde See you later Por que later? Porque late é tarde E later é mais tarde, né Cold é frio Colder Mais frio Hot é quente Hotter Mais quente Então see you Final é mais Então vejo você Mais tarde See you later É o famoso até mais, né Logo mais Então see you later Até rima com alligator Que é o jacaré Então tem uma musiquinha Que eles falam See you later Alligator Que é pra rimar, ok See you later Alligator Que é o jacaré Não chama de jacaré Só se for seu amigo Pra chegar falando isso, entendeu Então see you Bye-bye Só um bye Também pode Bye, ó A Bia falando bye See you Bye Agora Se você quiser dizer Um see you Tomorrow Ou next Que é o próximo Quem anda aqui no metrô de São Paulo Sabe que agora tá chique O pessoal fala Próxima estação Nextation Então tá todo mundo de São Paulo Falando Nextation Então usa esse next de próximo Que é o next, né Que eles chamam muito nos aeroportos Next, próximo E aí você vai começar a falar See you Next E bota lá Semana See you next week Repeat See you next week É aquela pessoa que você vê uma vez só por semana Então Bye-bye See you next week Ou a próxima See you next mês See you next month Ou TH See you next month Depois você vai jogar um See you next year Te vejo ano que vem See you next year Próximas férias See you next vacation Te vejo próximo feriado See you next holiday Te vejo no próximo final de semana See you next weekend Porque week é semana Final de semana Weekend Weekday Dia de semana Dia útil Agora não vamos aprender a escrever Vamos aprender a falar apenas, ok? A gente já viu todos os jeitos então De cumprimentar E agora todos os jeitos de falar goodbye E aí por último você vai chegar e falar Have a nice Have a nice o que? Have a nice day Agora have a nice evening Uma boa noite tem uma boa noite Have a nice evening Só que tem que ser rápido Não adianta Have a Have a Have a o que mesmo? Have a nice Não, você já tem que dar no automático Have a nice Tem até uma música Have a nice day I could peel you all the night When you kiss me It's alright Come together We stay forever Come together Hey, hey Quem é dos anos 90 sabe essa música Então Have a nice day Have a nice night Madrugadona já Ok Have a nice morning Tenha uma boa manhã Né? Tá dando tchau Sete horas da manhã Have a nice morning Tenha um bom A tarde Have a nice afternoon Have a nice afternoon Repeat Have a nice night Have a nice evening Ok Have a nice day Agora tenha uma boa semana Porque eu não vou te ver mais Então have a nice week E esse final de semana Que depois do Friday A gente não se vê sábado e domingo Só nos stories que eu posto Então Have a nice evening Have a nice weekend Tenha um bom final de semana Não é legal? Agora Falou good night Aí em Kelly É pra dizer tchau Só se a Cat Ele escreveu good night E saiu Aí beleza Aí é good night Que é tchau Que é o good night Então a gente aprendeu a rimar Good morning Tudo junto Good afternoon Tudo junto Good evening E good night Eu não vou ficar repetitiva aqui Porque isso aqui vai gravar E depois as pessoas que vão assistir gravar Vão me matar Vai falar Tchau Repete demais Que é pra entrar na cabeça Depois do hi How are you? Hello How is it going? How is everything? Como é que tá funcionando? How is it working? Né? Como é que tá indo? How is it going? Ok? How are you? How are you? Doing pra business Handshake Handshake Balançar as mãos Shake é balançar a hand Handshake How are you doing? Agora mais chique que isso é How do you do? Você pega o handshake firme Né gente? Não dá pra dar aquela mão molenda não É handshake firme Não precisa fingir que é da maçonaria Ficar apertando aqui Nada disso, tá? Os caras se acham fazendo isso daí Todo mundo já sabe Nada a ver Então handshake E fala Good evening Good evening That's great Ok Good night E vai dar o handshake Nada de beijinho em gringo Se você fizer assim Ele já dá dois passos pra trás Você não pode invadir Trinta centímetros do gringo Que é o nível de território deles De pessoalidade Eles são Não é que eles são frios É a gente que é quente demais Esse negócio de beijinho Costa Eles não gostam gente É coisa de brasileiro Ok? Então é handshake no máximo Nem handshake eles dão normalmente Normalmente eles falam assim Hello Nice to meet you Depois que vira amigo Que dá um handshake Tá mega amigaço Dá um pat on the back Pat on the back É uma tapinha nas costas No máximo Entendeu gente? Não tem muito beijinho não Muito bem Então esses são os greetings Que você depois que falar goodbye Vai dizer See you later Ou see you tomorrow Ou see you tonight Essa noite Ou see you next See you next week See you next month See you next year See you next masterclass Vejo vocês na próxima É o que eu falo Da segunda pra quarta E agora da quarta pra sexta Que amanhã tem o que? Amanhã vai sair a terceira Masterclass gente E está bombástico o conteúdo A gente está resumindo De uma forma rápida É até bom que você Fica com ela gravada Porque você pode assistir de novo Uma média de 30 33 minutos cada aula E a gente está jogando Conteúdo de três semestres Eu estou sendo processada Por algumas franquias de inglês Aqui vocês estão pensando Eu e alguns professores online Porque eles estão percebendo Que as escolas estão perdendo Que os professores online E infelizmente vai acabar A fase física das escolas Como a minha acabou E eu fechei também E todos os lugares Que forem físicos Vão fechar A vida vai ser no digital Se o seu negócio hoje Não está na palma da mão ainda Vai acabar A vida é assim A gente tem que seguir a tendência Os meus alunos falam Porque você está gravando A aula gratuita A gente paga aqui o presencial E você fica gravando A aula gratuita Eu quero gravar Para quem precisa falar inglês Quem puder Quem paga Paga lá no presencial Quem é de São Paulo Enfim E quem não consegue Eu nem tenho agenda Para fazer aula presencial Então eu nem vendo nada aqui Então vocês têm que aproveitar Esse momento que está gratuito Que eu não sei até quando Eu vou continuar gravando isso aqui Teacher, que hora sai a aula de amanhã? 9 horas da manhã O lançador manda para os e-mails Tá bom? É aula 3 É para vocês se formarem No básico No pré-intermediário Chega até o intermediário Com esse nível Já dá para passar em várias provas Que exigem o nível intermediário Dá para falar que é certificado Pela Teacher Grazella Nível intermediário Masterclass tripla Manda ver Manda ver Porque é o conteúdo Que usa nas escolas Claro que com um pouco mais De vocabulário Com um pouco mais de prática A aula é bombástica Mas você pode repetir E macerar A gente não está com vaga aberta Ainda para curso O nosso curso último Foi dois meses atrás Fechou vaga E eu fico esperando A pessoa se graduar Para depois chamar de novo Ainda não tem vaga Quando tiver A gente avisa vocês E obrigada pelos elogios Tá gente? O mais importante É que eu estou mudando vidas aqui De 100% que assistem Se 90% estiverem dando O seu melhor Tá ótimo Esses 10% que ficam Depois nos cursos Isso não interessa Quem vai ficar no curso Quem não vai Eu quero que aprenda inglês E o seu melhor Vocês veem isso nos meus olhos Mostrando para vocês Dando o meu melhor mesmo Para vocês poderem aprender Muito bem Então chegou para o gringo E falou né Good morning, good evening Vai se apresentar Já vem com as frases prontas né I am Camila I am Bia I am A E aí fala I am a housewife Sou uma dona de casa I am a singer Sou uma cantora I am an accountant Vai dar uma profissão I am a E fala o que? E I am from O I am também vai para o from Eu sou de E fala de onde você é Am from São Paulo Origem I am from Minas E fala também a origem da sua empresa I am from teacher Grazella School and you I am from Esse from é de Origem I am from E aí vai para outro lugar De locations De origem Então você tem 3 frases Depois do hello How are you How are doing How do you do Você já vem com tudo Tafarel Sabe o Tafarel Que era goleiro Ele deixava a bola passar Então vocês tem que ser igual Não dá para esperar o gringo Perguntar do you Para você Que você já vai Desengrolar Do you speak English Você já vai Ai do you speak English Não deixa de falar I am Grazella I am from São Paulo I am a teacher E você I am o que Doctor I am an accountant I am an architect I am an engineer I am Põe a profissão aí Journalist Se você não souber a sua profissão Pergunta para mim que eu te falo E aí I am a business woman I am a business man Ok I am an athlete Sou um atleta E aí você já vai I am from I am from o que Não sei Gostaria de saber que Essas pessoas que conversam aqui comigo Não são de São Paulo Muita gente do norte Nordeste I am from Ribeirinha Do Amazonas Tem Ribeirinha do Amazonas aqui Assistindo aula para falar inglês Gente é demais né Aquela internet que pinga né Não tem sinal Pinga o sinal E mesmo assim estão lá Pausando e aprendendo Fazendo caderno Quem quer quer Quem não quer Dá uma desculpa Fala aí gente Então imagina uma hora dessas Vocês da live aqui comigo Estudando inglês Isso é o máximo né Acho depois que eu comecei A gravar as aulas da noite O pessoal começou a gostar mais Mas quem assiste mesmo É durante as 24 horas depois E depois que a gente posta no YouTube Enfim Vamos deixar um legado aí O mais importante é que você Estar aqui comigo E você tem aulas particulares Com o meu corpo Toda segunda É o listening comprehension É toda terça e quinta Que você fica aqui Assistindo survival Quais são os dias Que você tem aula Com a família de quarta Que você gosta do basicão né Quais são os dias Que você faz inglês Com a teacher graça Isso é muito importante Você aproveita as masterclass Até o fim Você cadastrou seu e-mail lá Porque o que eu indo Na masterclass Se eu der aqui Se eu der aqui Eu tô processada Eu tenho que fazer Um e-mail fechado Só pra quem quer Essa metodologia E daí eu mando individualmente Porque além de elas serem pesadas De conteúdo e de tempo Elas são pesadas também Que a gente tá destruindo Três livros De qualquer escola de inglês E isso aí Os peixes grandes Não estão gostando Então é por isso Que ela é super fechada E eu não lanço Masterclass toda hora não Gente A última foi há dois meses atrás O pessoal que ficou Tente a masterclass Aí eu acabei lançando Mas é muito difícil Lançar masterclass A Rô tá comigo aí Desde o começo Sabe A última foi em maio Então não é sempre assim Ah semana que vem Eu vou ter de novo Eu me calarei Tá bom I'm from Niterói Rio de Janeiro Temos uma carioca no grupo I'm from Motoporona, São Paulo I'm from Americana, São Paulo America That's great That's wonderful So we keep together Isso manter Manter essa conexão É muito importante Você se conectar Dizendo de onde você é O seu nome E depois Todas as suas origens Colocou isso pro gringo Vai começar Vai começar Do you faz isso Do you faz aquilo Ou ele mesmo vai se apresentar A partir do momento Que o gringo chegou pra você E falou a mesma coisa I'm George I'm from Texas I am a mechanic Sou um mecânico A primeira coisa Que você tem que dizer pra ele Nice to meet you E aí a gente vai mudar Esse jeito de falar também Que não aguento mais Nice to meet you daqui Nice to meet you dali Meu marido e minha filha Falando Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you Nice to meet you too Que esse too é também Chega de nice to meet you Vamos mudar agora Você vai falar que você está fazendo Diferentes inglês Inglês diferente com a teacher louca E agora você vai trocar o nice Chega de nice Por glad Glad to meet you Glad to meet you é top Gente Glad to meet you Em vez de nice to meet you Ok? Happy to meet you Top também Happy to meet you Feliz em te conhecer Happy to meet you Repeat Glad to meet you Happy to meet you E aí você vai trocar Você não vai ficar falando Nice to meet you all the time Você vai trocar, entendeu? Happy to meet you Glad to meet you Nice to meet you Tem mais um Pleased to meet you Esse please não é de por favor É pleased de prazer Prazeroso de conhecer Pleased to meet you Aliás, o pleased Exciting Não tem nada a ver com sexual Conotação sexual É pleased de prezado De prazer E exciting De excitante Sentido bom da coisa Não tem nada a ver com prazer sexual I'm from Caçapava do Sul Olha que gracinha Cris E Marcos I'm from Itatinga, São Paulo I study in FISC Your classes are very good Eu já fui aluna da FISC Já fui teacher da FISC Há 20 anos atrás Quando eu comecei minha carreira Foi na FISC Com o Mr. FISC Ele que me coordenava Ele que me treinava E eu ia com ele Nas outras franquias Dar uma bisoelada Como é que estavam As outras metodologias Are do you live? Então esse live é viver Então do you live? Do you live? Are com do já não dá pra misturar Verbo to be num canto Do no outro São inimigos, ok? I'm from Rio de Janeiro I am an architect Very good Architecture é arquitetura Então você pode dizer I am in architecture Que eu estou na arquitetura Estou dentro I'm in engineering I'm in education Aí você dá a área Que é a área O field Agora se você dizer I am an architect Ok? Very good O an vai na frente É a doctor E an pra professores Que começam com a eu Ok? Muito bem E aí você vai dizer Nice to meet you Happy to meet you Please to meet you E com a outra Nice to meet you Happy to meet you Glad to meet you E please to meet you O cara falou isso pra você Como você responde? A mesma coisa que ele Com to no final Que é também Então o cara falou pra você Nice to meet you Você vai Nice to meet you Glad to meet you Glad to meet you Quem soltou primeiro O outro vai ter que falar To Entendeu? O cara chegou a você E fala Please to meet you Please to meet you Ok? Ele soltou o glad No lugar do nice Glad to meet you Glad to meet you Ok? Tem que pôr o A Eu sou uma I'm a taekwondo teacher Ok? A Rosana é forte E boss E boss também Ela é teacher E boss Tá igual eu E a bike store She has a bike store So business woman Mulher de negócios Ok? Muito bem meus amores Agora ó Mais um dialogo aqui Pra gente praticar Que tem 33 minutos Pra gente fazer What's your name? Repeat What's your name? Esse você já conhece Agora eu vou pôr first Na frente What's your first name? Seu primeiro nome What's your last name? Seu segundo ou último nome Então o cara já chega perguntando What's your last name? Please Por que last name? Porque ninguém vai te chamar De Mr. Carlos Todo mundo vai te chamar De Mr. Souza Ok? Ninguém vai te chamar De Mr. De Miss Rosana Rosane Vai te chamar de Miss Scott Ok? Ninguém vai falar Miss Bia Vai falar Miss Giz Então sempre seu Seu sobrenome No caso Eles chamavam De Miss Gonzales Que é meu sobrenome Gonzales Ok? É Nunca Miss Graziella Então eles já querem saber Seu last name E aí você já Enfim põe Você tá acostumada What's your name? E aí de repente Vem um cara falando What's your last name? What's your last name? E aí E a mesma coisa My last name Copia o cara My last name is E põe What's your email? My email is E copia What's your telephone number? My telephone number is E copia Copia sempre o gringo Ele tá usando um is Pra perguntar Você vai usar isso Pra responder What is your name? What is your first name? What's your last name? Seu último nome? What's your email? What's your address? What's your zap? What's your telephone number? E você vai My tal 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 Is tal E já pode jogando aqui Seu zap Pra todo mundo conhecer você My WhatsApp number is Não Não põe Se o pessoal joga trote My E você põe My email is My address is My city E a cidade is E é isso que acontece Nas perguntas Quando você vai viajar Que é o immigration Que é aquela folha de imigração Que vai perguntar pra você Várias coisas E também em entrevistas Eles fazem um Fill in the blanks Primeiro, né? Corrigir fio Completar uma ficha Antes de você entrar pra entrevista E aí ela responde Fava Ok? Tá muito ruim essa câmera Não tá pegando Vou juntar mais aqui And your first name E o seu primeiro nome? My first name? Bob Ok? Então Ela pergunta Começa com last name E depois first name Ninguém pergunta mais What's your name? E não é what? What is your name? Tá? What's your name? Já peguei o S do is E juntei com what? What's E tem O gringo já falou os What's your name? No mínimo Mesma coisa What's up? Que é what is up? Que que tá pra cima, né? Que que tá em cima E aí tudo beleza E aí vai What's your first name? What's your last name? E várias perguntas Esse é S Então a resposta é is Ok? Beleza Para todo o thank you Que o gringo te dizer Para todo o thank you Que o gringo te disser Ou é thank you Ou é thanks Thanks you não existe Ou thank you Ou thanks Ok? E thank God Graças a Deus A resposta para thank you É sempre You are welcome You are welcome E isso aqui é um palavrão, né? Porque you are Você está welcome Bem-vindo Essa é a resposta para o thank you Que é graças a você Que não é mais obrigado Então obrigado também não dá, né gente? Porque falar obrigado em português Eu fico perguntando Da onde saiu? Só pode ser de português mesmo Porque ser obrigado a dizer o quê? Obrigado Obrigado Eu sou obrigada a te dar alguma coisa Então obrigado Porque thank you É graças a você É essa a resposta É essa a tradução Então traduzir de palavra em palavra, né? Literalmente não adianta Você tem que fazer a tradução versão Que é aquela ideia de Thank you e obrigado Mas obrigado é obliad, né? Obliad é obrigado Então não dá para falar fé E já em espanhol é gracias, né? Graças Então enfim Agora você já está mais parecido com o inglês, né? Gracias e thank you Está mais parecido que obrigado Enfim Respondeu thank you Vai responder thank you É you are welcome 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 é bem-vindo Então welcome to United States Welcome to Texas Welcome to Australia Bem-vindo Welcome Antigamente estava escrito Welcome teacher Graziella Era um círculo que eu ponha na minha porta Welcome teacher Graziella E meus amigos iam me visitar Muitos safados, né? Da climação Falavam assim Quem é esse well? Welcome teacher Graziella Quem é esse well que come a teacher Graziella? Sacanagem Então não tem nada a ver O welcome de bem-vindo vai ser o welcome de de nada De nada Obrigado de nada You are welcome Agora tem outro jeito de responder thank you E agora você vai aprender que é os nossos últimos minutinhos finais da aula O cara falou thank you pra você Como você vai responder, meu amor? No problem Esse é uma boa Ok? Thank you O cara chega Thank you I cut my hair today A Rosane I cut my hair today I had some highlights Fiz uns highlights aqui, ó Novos Que estavam muito preto em cima And I did a haircut style That's a new style Because too long hair Tava parecendo muito bruxinha, né? Cabelo muito comprido Depois dos 40 Vocês sabem, né? Com 20 Eu usava mega hair até a bunda Mas com 40 Eu tenho que dar umas portalinhas Pra ele ficar mais jovem, né? Já já farei uns botoxinhos aqui Então vamos lá Vocês sabem que eu tenho um negão de 1,89m em casa, né, gente? Tem que manter a belezura aqui, né? Da alma, da mente, da emoção, do psicológico e do corpo também Tudo junto Vambora então O cara falou thank you pra você O que você vai dizer? No problem Ok? Thank you O famoso You are welcome Ok? Thank you That's all Don't worry Don't worry é bom Don't worry Bob e Marley About a thing Don't worry é outro Pra thank you Então o que acontece? O cara tá sempre falando pra você Thank you, thank you, thank you Você tem que responder de outro jeito Todo dia a mesma coisa A secretária já percebeu O boss já percebeu Iam pra Guarulhos City Tá pertinho de mim Regi Marcelo Regi Marcelo Regi Marcelo Silva Eu acho bonito quando o marido tem Instagram junto com a mulher, né? Regi Marcelo junto, é isso? Eu acho bonito Vou falar pro Oswaldo fazer um Oswaldo Graziella Graziella Oswaldo Ok? Então essa conexão é a mais importante pra você trocar jeitos de falar Então hoje nós vimos todos os jeitos de greetings Todos os jeitos de falar hello, how are you? Sete jeitos diferentes Depois vimos mais sete jeitos de responder how are you? Porque não dá pra ficar I'm fine, I'm fine, I'm fine Sete jeitos diferentes Depois nós vimos sete jeitos diferentes de continuar uma introdução com um gringo, né? Num workshop, numa conference, numa party, né? Quando você tá conhecendo pessoas A aula passada a gente viu no Survival This Is e That Is Pra apresentar pessoas na festa E hoje, por último, nós estamos vendo dez jeitos diferentes de falar goodbye E agora, o final é dez jeitos diferentes de responder thank you, né gente? Porque o cara fala thank you Então, por que você vai responder thank you? Você vai responder como, gente? No problem Don't worry That's nothing Não é nada E por último, never mind Never mind É nunca ponha isso na sua cabeça Never mind Forget about the bad times É o famoso forget about it Só que você não vai falar pro cara forget about it Você vai falar never mind Não ponha nunca isso na sua cabeça, ok? Então, a próxima vez que alguém fala thank you pra você Você vai falar o quê? You are welcome Never mind No problem Don't worry That's okay Alright? E vai trocando todos os dias Porque ninguém aguenta mais o Hi, how are you? I'm fine, thank you Hi, how are you? I'm fine, thank you Vamos sair desse script Vamos trocar aí sete jeitos de falar de cada E eu quero dialogues completos Que vocês escrevam nos comentários aí Quando a gente postar a aula Pra gente poder corrigir vocês Isso é o mais importante Use a teacher Amanhã, nove da manhã Vai sair a Masterclass 3 E semana que vem, dia 20 É minha festa de aniversário Quem estiver em São Paulo O babado vai ser forte No aeroponto de São Paulo Quem está assistindo a Masterclass Tem direito a dois convites gratuitos Um pra quem você quer dar E o outro é você, claro, né? Nome completo pra Fiorella Que eu sempre posto no Stories E você vai estar lá dentro Com robô Passeio de limusine Camarote Gente bonita Bolo E muito inglês Pra gente comemorar o quê? 33.8 da Teacher E lançamento da nossa plataforma digital Rebecca Meu amor Minha ruiva da minha vida New hair Tô no babadão E agora vamos para a finalização Que é o Goodbye So long Have a nice day Have a nice night Have a nice weekend See you See you later See you after class See you next week See you next class See you next work See you next month See you next year Não é assim que a gente aprendeu hoje? Vários jeitos de falar Goodbye Mas o meu famoso É o Bye Bye Um beijasso pra todos Fiquem com Deus God bless you Namastê Take care guys Thank you very much It was a pleasure Having classes with you Stay tuned for next class With more survivals Bye Bye